A mãe do general José Adriano fez uma promessa a Nossa Senhora do Rosário para que o rapaz não precisasse fazer um transplante de coração. Com um milagre recebido por Nossa Senhora do Rosário, o terno foi criado e faz as suas manifestações em Uberaba e região. Com vocês, o milagre de Nossa Senhora do Rosário. A mãe do Rosário. A mãe do Rosário. Cadê a professora desta escola? Cadê a professora desta escola? E eu vim fazer renaldo nessa escola, né? Vim fazer renaldo nessa escola, né? Oh, Roseira, oh, Roseira, oh, Roseira A Roseira quebrou um caipa e a Roseira pra cheirar Roseira quebrou um caipa e a Roseira pra cheirar Meu cravo, Chita, vem à janela Meu cravo, Chita, vem à janela Vem ver a lua como estátua, eu vê lá Virgem Maria lá no céu, eu vejo ela Virgem Maria lá no céu, eu vejo ela Cachoeira, cachoeira, cachoeira de lágrima Cachoeira, cachoeira, cachoeira Cachoeira de lágrima Cachoeira, 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 Agora é o milagre da escravidão A festa do gozão é a festa amarga A festa do gozão é uma festa amarga As pontadas se reúnem, festa em São Bílidim As pontadas se reúnem, festa em São Bílidim A festa do gozão é uma festa amarga A festa do gozão é uma festa amarga A festa do gozão é uma festa amarga A flor da escola a festividade Música Da Nossa Senhora, tá chegando agora E da Nossa Senhora, tá chegando agora Visitando essa escola, tô chegando nesta hora Visitando essa escola, tô chegando nesta hora Música Cachoeira, Cachoeira Cachoeira de lágrimas Cachoeira Cachoeira, cachoeira, cachoeira de lágrimas, cachoeira São Benedito, sua casa cheira, São Benedito, sua casa cheira Cheira cravo e rosa, flor de garanjeira, cheira cravo e rosa, flor de garanjeira Você não repara esse batidão, você não repara esse batidão Esse batidão é do tempo da escravidão, esse batidão é do tempo da escravidão Você não repara esse batidão, você não repara esse batidão Esse batidão é do tempo da escravidão São Pinedito, sua casa cheira Cheira a trave rosa, flor de laranjeira Cheira a trave rosa, flor de laranjeira Amém, menino Angola, amém, menino Angola Amém, menino Angola, festeja na festa de Nossa Senhora Amém, menino Angola, amém, menino Angola Festeja na festa, festa de Nossa Senhora do Jair Festa na festa, festa de Nossa Senhora do Jair Esse batidão, esse batidão é do tempo, é esse batidão Esse batidão é do tempo, é esse batidão Minário, nossa senhora, despede nesta hora Minário, nossa senhora, despede nesta hora Nós vem fazer vida na escola nesta hora Nós vem fazer vida na escola nesta hora Minário, nossa senhora, despede 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 nesta hora Vender a lua como está a tempelar Virgem Maria lá no céu 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 Virgem Maria lá no céu